Copa do Mundo é um sonho pra todo mundo, pros torcedores que estão assistindo, mas também pros jogadores, né? Pra muitos é a realização de uma vida, poder atuar numa Copa, mas não é pra todo mundo. Hoje a gente vai contar a história de 7 craques que nunca conseguiram ir pra uma Copa do Mundo. Em 2022, a gente acompanhou a emblemática classificação do País de Gales pra Copa, o que não acontecia desde a edição de 1958. Um feito enorme dos galeses aí, liderados pelo Gareth Bale. Mas durante todo esse período em que eles ficaram fora da Copa, tiveram aí outros ótimos galeses que não conseguiram jogá-la. Ian Rush talvez seja o exemplo mais forte. Ele tinha nome e bigode de astro de cinema, né? Mas o que ele sabia mesmo era meter a bola pro fundo da casinha. Revelado pelo Chester City, ele foi fisgado pelo Liverpool logo no início dos anos 80. E lá na sua primeira passagem ficou por 7 anos. Era um período em que o Liverpool, comandado então por Bob Presley, vivia talvez um dos melhores momentos da sua história. E muito disso por causa dos gols do Ian Rush, que era um atacante aí extremamente rápido e oportunista. Pra você ter uma ideia, o cara parou de jogar faz décadas e ainda hoje ele é o maior artilheiro da história do Liverpool. História que a gente contou nesse vídeo que tá passando no card aí, beleza? Ele chegou a jogar uma temporadinha na Juventus, mas a grande parte da sua carreira foi mesmo no Liverpool, onde atuou por 15 temporadas, ganhando um caminhão de títulos, incluindo 5 campeonatos da Inglaterra e mais duas Champions Leagues. Sem contar que por país de Gales, ele ficou por muito tempo como o maior artilheiro da história da seleção com 28 gols, até ser ultrapassado justamente pelo Gareth Bale. Nas eliminatórias pra Copa de 94, Gales quase classificou. Na última rodada, eles precisavam vencer a Romênia e estariam no Mundial, mas perderam. E ficaram de fora. E assim como o Jan Rush, outro craque galês que não jogou Copa foi o Ryan Giggs. Ele que jogou a sua carreira inteira pelo Manchester United. E era um jogador extremamente técnico, com muita inteligência e muita versatilidade. Normalmente o meia pela esquerda, ele depois se adaptou pra jogar aí como um meia mais avançado, centralizado, um segundo volante, até como volante. Era capaz de fazer qualquer posição ali que o Ferguson pedisse no seu tempo lá no Manchester United. Não à toa, ele foi titular dos Red Devils por muitos e muitos anos a fio. Fez quase mil jogos pelo clube. E tem nada menos do que 13 Premier Leagues na sua galeria de troféus. O que o torna o jogador com mais títulos na história da competição. Mas talvez ele trocasse pelo menos uma dessas taças por uma vaga na Copa do Mundo. Competição que ele nunca conseguiu jogar. Mais uma lenda do Manchester United acabou dando o azar, digamos assim, de defender uma seleção sem expressão no futebol. Que era a Irlanda do Norte. Estamos falando do George Best que foi revelado lá pelos Red Devils em 1963. E foi um dos pilares de um dos primeiros grandes times da história do Manchester United. Responsável por, por exemplo, trazer a primeira Champions da história do clube. E quando se fala em George Best, se fala de ousadia e alegria. Ele era britânico, mas poderia ser facilmente brasileiro, né? Ele era muito conhecido pela sua rebeldia e pela sua indisciplina fora de campo. Mas dentro de campo, essas coisas meio que ajudavam ele. Porque ele tinha esse comportamento explosivo, sendo um ponta muito rápido, que gostava de resolver as coisas no drible, de partir pra cima. George Best já rendeu paralelos como se ele fosse uma espécie de garrincha norte-irlandês. O que era bom por um lado, né? Ambos pontas, dribladores e muito bons de bola. Mas também dois jogadores que acabaram sofrendo aí com o alcoolismo durante as suas vidas. E na Inglaterra, George Best se tornou um astro, né? Sendo craque dentro de campo. E também carismático e polêmico fora dele. Chegou até a ganhar o apelido de O Quinto Beetle. Ele é aquele cara que você deve conhecer por algumas declarações, no mínimo, curiosas, né? Como por exemplo, Eu gastei muito dinheiro em bebida, mulheres e carros rápidos. O resto eu desperdicei. Pelo Manchester United, ele meteu 470 jogos com 179 gols. Além de um título europeu, duas vezes campeão da Inglaterra e uma bola de ouro com o seu nome. E por muito pouco, o Best não jogou uma Copa do Mundo. Foi nas eliminatórias de 1966, que na última rodada, a Irlanda do Norte precisava vencer para ir para a Copa. Empatou e acabou ficando fora da Copa, então, por um ponto. Nas eliminatórias para a Copa de 70, mais uma vez, a Irlanda do Norte ficou em segundo no grupo e não conseguiu ir para a Copa. E aí o George Best soltou essa frase. Pela primeira vez em minha vida, eu desejaria realmente ser inglês, pelo menos durante um mês. Ainda no futebol inglês e no Manchester United, outro craque que passou por lá e não foi para nenhuma Copa foi o Eric Cantona. Exatamente aquele cidadão da voadora no torcedor. O Cantona que atuou em vários clubes franceses, né? Até ir parar na Inglaterra. E chegaram no Manchester United em 92. Já treinados pelo Ferguson, eles não tinham atingido aquele patamar ainda. Que eles chegariam muito com a ajuda do Cantona, que era meio que aquele segundo atacante clássico, assim. Um cara que não precisava ter muita velocidade para deixar marcadores para trás. Sabia utilizar muito bem o seu corpo, tinha grande técnica e gostava de botar a bola na rede. Mas o talento do Cantona veio junto com um pavio curto. Ele era um cara que não gostava de levar desaforo para casa, né? Seja em tretas com outros jogadores ou até com torcedores. Tem esse famoso episódio em que ele dá uma voadora num torcedor que estava no estádio. Diz a lenda que o torcedor tinha ofendido a mãe do Cantona. E ele não se arrepende, tá? Muito pelo contrário. Queria ter dado uma voadora mais forte. Mas como que um cara dessa qualidade, que era francês, né? Jogava para uma grande seleção. Foi multicampeão lá no Manchester United. Acabou ficando fora de Copas do Mundo. A verdade é que a indisciplina do Cantona acabou tendo um efeito muito negativo aí na sua trajetória pela França, né? Certa vez ele xingou o próprio técnico da França de saco de merda. Acabou sendo suspenso da seleção. É óbvio, né? Aí depois o novo treinador chega na França, que foi o Michel Platini, e convenceu o Cantona a voltar para a seleção. E aí ele passou a frequentar sempre os jogos da seleção. Só que acabou ficando um pouco marcado por participar de uma geração que sequer conseguiu classificar para a Copa de 94. E aí quando ele dá aquela voadora num torcedor, ele acaba pegando uma suspensão bem pesada no futebol. Que impede ele de jogar não só pelo Manchester United, mas também pela seleção da França. E com isso ele acaba saindo fora dos planos do treinador e nunca mais volta a vestir a camisa da seleção francesa. Foi mais um craque que nunca jogou uma Copa do Mundo, né? Agora saindo do futebol inglês, a gente vai falar do liberiano George Weah. Que já apareceu aqui no canal quando a gente falou de grandes jogadores africanos em solo europeu. Então você já sabe que o maluco jogava bola, né? A porta de entrada para ele no futebol europeu foi na França, na Ligue 1. Onde ele teve uma passagem pelo Mônaco, depois foi muito bem pelo PSG. E acabou indo jogar num dos grandes clubes da época, que era o Milan. E ele tinha todas as valências para triunfar lá na Série A italiana. Porque era um cara muito grande, forte, mas que tinha velocidade e uma técnica muito boa nas finalizações. Não à toa foi campeão do campeonato italiano duas vezes. E vencedor da bola de ouro em 1995. Até hoje, o único jogador africano da história a conseguiu feito. Só que o E.A. é o famoso craque que joga por uma seleção sem expressão. A Libéria é um país com pouco mais de 5 milhões de habitantes, né? Pequeno. E que também sofreu com diversas guerras civis que foram desencadeadas por um golpe militar na década de 80. O mais próximo que chegaram foi de classificar para a Copa de 2002. Quando ficaram de fora por causa de um pontinho nas eliminatórias. O E.A. nunca foi para uma Copa defendendo a Libéria. Mas depois, com o seu objetivo de ajudar o seu país, acabou entrando na política e foi eleito presidente. Exatamente. E desde então, luta aí da sua maneira, né? Para melhorar a vida lá no país. Agora temos um caso polêmico para falar. Do brasileiro Alex. Para a gente comentar sobre o Alex é muito fácil, né? Um camisa 10 ali que tinha uma qualidade absurda. E que conseguiu a proeza, por exemplo, de ser ídolo em três clubes diferentes no Brasil, né? Coritiba, Palmeiras e Cruzeiro. Facilmente um dos armadores mais técnicos que já jogaram bola no Brasil. O Alex era um senhor camisa 10. Um meio atacante que tinha muita facilidade para criar as jogadas, mas também para defini-las, né? Era bastante artilheiro. Na Europa, ele se tornou um dos maiores jogadores da história do clube turco, o Fenerbahçe. Onde ficou por oito anos, ganhou diversos títulos e entrou para o top 10 de maiores artilheiros da história. Inclusive, ele tem uma estátua lá, tá? Mas sendo brasileiro e tão bom de bola, por que o Alex nunca conseguiu jogar uma Copa, então? É justamente por isso que o caso é bastante polêmico, tá? A Copa que todo mundo dizia que era a do Alex era de 2002. Ele era até frequentemente convocado para a seleção e participou de grande parte do ciclo ali de classificação para a Copa do Mundo. Mas no fim, foi preterido e acabou ficando de fora dos convocados. Segundo o Van Peta, que foi companheiro de seleção do Alex na época, Um jogo antes de viajar para o Mundial, a CBF marcou um amistoso contra a Islândia. O que é um erro do Van Peta. O jogo contra a Islândia foi três meses antes da Copa e depois do amistoso contra a Islândia tiveram mais três amistosos. Mas beleza, vamos continuar. Eles levaram uma goleada. Kaká, Kleberson, Anderson Polga, Gilberto Silva. Os atletas que foram chamados para esse jogo arrebentaram e foram levados para a Copa. O Kaká, por exemplo, não fez um jogo das eliminatórias, mas foi chamado. Tá aí a versão do Van Peta, né? Agora o fato é que o Alex nunca mais teve chance de ir para outro Mundial. E mesmo com o Brasil tendo vencido aquela Copa, muita gente acha que o Alex deveria ter ido, né? Inclusive, ele não esconde a mágoa e falou sobre esse assunto. Depois de não ter sido convocado para a Copa, eu vivi uma fase mágica no Cruzeiro. Joguei com raiva de tudo e de todos. Conquistei títulos. Reencontrei a minha paz. Sorte do Cruzeiro que o cara jogou com sangue nos olhos, né? Fez aquela temporada mágica, por exemplo, em 2003. Mas uma coisa eu tenho certeza, o Alex jogando hoje seria convocado e teria chances de ser titular na Copa, vai dizer. Um meia como ele, hoje em dia, é raridade, tá? Dom Alfredo de Stefano dispensa comentários. Já falamos aí desse gênio argentino várias vezes aqui no canal. Mas nunca é demais ressaltar ele que é o maior jogador da história do Real Madrid. Enquanto a gente muitas vezes discute quem que é o melhor jogador da história, é Pelé, Maradona, Messi ou Cristiano? No site do Real Madrid, tá lá dizendo que é o de Stefano, tá? Em letras garrafais, tá bem grande, ó. Nos seus 11 anos no Real Madrid, ele simplesmente marcou 308 gols e conquistou 18 títulos. Entre eles, 8 títulos de La Liga e as já comentadas tantas vezes, 5 taças seguidas da Copa dos Campeões. O homem era um gênio, um dos maiores jogadores da história, mas como é que ele nunca jogou uma Copa então, né? É o seguinte, na época do de Stefano, o futebol de seleções era bem mais bagunçado do que é hoje em dia. Pra você ter uma ideia, ele começou defendendo a seleção da Argentina e depois quando ele foi jogar na Colômbia, passou a defender a seleção da Colômbia. E aí depois ele foi pro Real Madrid e passou a defender a seleção da Espanha. Coisas que hoje seriam muito difíceis de acontecer, né? Em 1950, ele tinha tudo pra jogar a Copa pela Argentina, só que a Argentina boicotou a competição. Eles não participaram, então o de Stefano não jogou. Em 1958, agora defendendo a Espanha, ele tinha tudo pra ir pra Copa mais uma vez, só que a Espanha ficou de fora, dessa vez por mérito esportivo mesmo, né? O demérito, no caso. E em 62, a Espanha então finalmente classifica e o de Stefano finalmente vai jogar uma Copa, mas pro azar dele, ele lesiona. E com isso, só poderia atuar a partir do mata-mata. Resultado? A Espanha caiu na fase de grupos. Ficou no quase e por isso o Alfredo de Stefano jamais jogou uma Copa do Mundo. Assim como todos os casos desse vídeo aqui, dá pra dizer azar da Copa, né? Não esquece que o Eurofoot tá fazendo bastante conteúdo sobre Copa do Mundo, então se inscreva no canal e deixa o like, que ajuda muito na divulgação pra mais gente e também faz com que o YouTube recomende mais facilmente os próximos vídeos pra você, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, nos vemos no próximo então, um grande abraço, falou!